O sonho de amor, o sonho de amor, a vida nos dá O sonho de amor, o sonho de amor, o sonho de amor O sonho de amor, o sonho de amor, o sonho de amor O sonho de amor, o sonho de amor, o sonho de amor O sonho de amor, o sonho de amor, o sonho de amor 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 O seu meio não é um desfile Na cama é A sedução é fundamental Na cama O seu meio não é um desfile O seu meio não é um desfile O seu meio não é um desfile Não tem medo de liberar Deus Que esse amor Não faz o perdido Sai Quando o coração Suplica a paixão Eu te abençoью Amigo Eu te abençoarei Amigo Amigo Eu te abençoarei Amigo Tchau, tchau.